O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da coordenação didática do curso de Filosofia da Unimut. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. É com muita alegria que hoje nós receberemos o pesquisador Carlos Henrique, aqui nós agradecemos imediatamente, já de imediato, por ter aceitado estar aqui com a gente, pedir para todas as pessoas divulgarem esse nosso canal, todo mundo já sabe, tem sido uma experiência muito bacana, é uma alegria muito grande, aqui em abril a gente completa dois anos de existência, nosso canal tem primado pela liberdade do pensamento, pelo livre pensar, discutindo filosofia, educação, política, ciência, arte, enfim, música, cinema, poesia, literatura, enfim, várias possibilidades do pensamento. Boa noite, Carlos, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, sinta-se em casa, tá bom? A casa é sua e pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre sua história e como pesquisador, e logo depois sinta-se à vontade para falar sobre o tema que você sugeriu aqui com a gente hoje, tá bom? Novamente, obrigado e seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex, boa noite, boa noite a todas, a todos, é um prazer grande estar aqui com vocês para bater esse papo, eu quero dizer que o Agenciamento Contemporâneos é um canal que tem se afirmado como um espaço muito importante e potente para o pensamento, então é um prazer muito grande estar hoje aqui com vocês para falar um pouco do meu trabalho. na verdade, hoje eu faço um doutorado em Filosofia Contemporânea aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na FLUP, e esse doutorado é a continuação de um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, em que eu procurava articular alguns conceitos da ontologia delesiana com as experiências de Fernando Bellini, em especial com as crianças autistas não verbais com as quais ele conviveu em Cervanes, nas montanhas do sul da França, desde 1969 até 1996, é o ano da sua morte. E, antes de falar propriamente do trabalho, eu quero falar um pouco da minha trajetória, e a gente vai precisar fazer um pequeno desvio, porque essa trajetória se inicia, na verdade, porque o meu contato, primeiro com a filosofia, se deu a partir da teologia, de uma experiência que eu vivi de conversão à fé cristã lá nos idos da década de 1980. E aí eu quero fazer, já lançar a mão de uma imagem que o Deleuze Guattari tem no Mil Platôs, no capítulo sobre o Ritornelo, que é a imagem de uma criança que, no escuro e com medo, cantarola e aí se acalma, e a partir daí faz como que um esboço de um centro estável no seio do caos. E foi isso que aconteceu comigo, e a canção que eu cantarolei naquele momento era a canção da transcendência. Então, essa experiência religiosa me permitiu confrontar esse caos, e aí, na perspectiva deleziana, do caos como um conjunto de determinações numa velocidade infinita que você não consegue capturar numa determinação, porque quando uma determinação se esboça, ela, ao mesmo tempo, se esvanece. E isso, na perspectiva de uma acepção psíquica, causa um universal aturdimento. E aí a religião, naquele momento, e a teologia, serviu para me permitir traçar um crivo nessas forças do caos e conseguir um fundamento e uma estabilidade. Mas ali, no capítulo sobre o Ritornelo, Deleuze e Guattari seguem e dizem que, em um determinado momento, depois de criar esse céu estável, você faz uma abertura nesse círculo e você convida pessoas para entrar. E eu acabei convidando, naquele momento, alguns pensadores que passaram a fazer parte da minha vida, da minha trajetória, em especial um teólogo alemão, que é o Paul Tirek, que nasceu no final do século XIX e que fez toda a sua carreira acadêmica na Alemanha no início do século XX. Inclusive, ele foi orientador do Adorno, na tese do Adorno de doutorado, em 1931, e depois, com a acessão do nazismo, ele foi obrigado a emigrar para os Estados Unidos. Ele deu frequência na sua vida acadêmica. E o Paul Tirek construiu uma teologia sistemática à guisa de uma ontologia, onde ele procurava discutir temas como o ser, como a finitude, o infinito, a existência, a negatividade. E ele tinha uma influência muito grande dos românticos alemães, em especial de Schelling, uma influência muito forte de Nietzsche e uma influência de Kierkegaard. Ele tem um livro que chama-se A Coragem de Ser, onde o que ele faz é construir uma ode à vida e a afirmação da vida com todas as suas contradições. E, se, num segundo momento, você faz uma abertura no círculo e convida pessoas para entrar, depois você acaba se lançando para fora desse círculo, segundo Deleuze e Guattari. E foi isso que eu fiz. Eu fui fazer um curso de graduação em filosofia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, engraçado, que, quando eu cheguei na UERJ, eu tinha um propósito muito forte, que era demolir qualquer tipo de fundamento ou qualquer centro estável. A transcendência não conseguia me dar mais respostas para aquelas minhas inquietações, e eu procurei fazer novas alianças ali. E, no início, fui trabalhar como bolsista de iniciação científica num projeto do professor Luiz Oliveira Bica, no qual ele trabalhava paradigmas da subjetividade da filosofia alemã contemporânea. E, como desdobramento, eu pude trabalhar a escola de Frankfurt, em especial, o Marcuse e o seu Eros e Civilização. E eu procurava ali dar conta dessa oposição a partir da metapsicologia freudiana entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Como o sistema capitalista conseguia, através de um sistema e de uma determinação de mais repressão, construir e fabricar essas carências e, a partir daí, construir a sua teia repressiva. E ali eu pude fazer algumas alianças com outros pensadores, e foi ali na UERJ, nos idos de 1990, que eu comecei a ler e conhecer o pensamento de Foucault e o pensamento de Deleuze. E aí a minha monografia acabou ganhando uma nova dimensão a partir de uma análise desses dispositivos de poder na construção das subjetividades dominantes, segundo Foucault, e das articulações dessa pressuposição recíproca entre agenciamentos maquímicos de corpos e agenciamentos coletivos de enunciação na formação de uma máquina social. Eu defendi a minha monografia, que se intitulava Caminhos para uma Significação Não Repressiva. E aí nós estávamos em 1996 e aconteceu uma coisa inusitada ali, e por isso esse desvio na minha trajetória, porque eu pretendia fazer um mestrado, fazer um doutorado após concluir a graduação, só que o mestrado da UES tinha fechado para reformulação. E aí eu tinha que pensar em uma segunda opção e eu pensei que o que me era mais plausível era tentar aplicar o mestrado no IFIX. Só que o que eu fiz, em vez de articular através do meu projeto uma orientação com algum professor do IFIX, o Bico, inclusive, dava aula no IFIX nessa época, eu simplesmente peguei o meu projeto, botei no envelope, nessa época era assim que a gente submetiu os projetos de pesquisa, e mandei. E, óbvio, o meu projeto não foi selecionado e eu não pude fazer nem a prova, nem o processo seletivo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei meio perdido ali, sem saber o que fazer. Nessa época eu estava chegando aos 30 já e tinha que dar conta das coisas práticas, do que eu chamo de comprar e vender, tinha que pagar as contas, e eu já tinha uma filha nessa época. E eu tinha um emprego já. E, na verdade, esse emprego sempre para mim foi um empecilho para eu poder desenvolver aquilo que eu queria, que era fazer filosofia. Só que ali foi a única opção que me sobrou. Então eu passei a investir nesse emprego e a fazer uma coisa que eu nunca tinha pensado, que era seguir carreira nesse banco. Eu trabalhava num banco público desde os 18 anos. E, no princípio, foi muito engraçado, porque eu era meio que um corpo estranho naquela instituição, porque eu era um crítico do sistema neoliberal e agora eu estava de dentro do sistema produzindo para esse sistema. Mas, engraçado, que isso acabou dando certo, porque essa minha forma de pensar fora da caixa era vista como uma criatividade. Eu comecei a galgar cargos na instituição e, num determinado momento, eu estava responsável por estruturar operações financeiras. E essa minha forma de pensar me permitia, diante de operações que aparentemente eram impossíveis, eram inviáveis, eu acabava conseguindo colocá-las de pé e aquilo dava certo. Enfim, eu seguia nessa trajetória, nesse processo de encarreiramento. Quando chegou em 2007, um pouco antes da crise do subprime, eu comecei, já encaminhado na minha carreira no banco, não totalmente consolidado, mas na minha carreira já encaminhada, eu comecei a pensar esses eventos, como é que se davam esses eventos e que, num momento em que o que a gente vivia era a alavancagem aparentemente ilimitada daqueles ativos financeiros nos balanços dos bancos. E aquilo se dava por conta da virtualização desses fluxos materiais e dos fluxos simbólicos. E a crise fez explodir essa situação. E eu, na época, criei um blog e comecei a escrever primeiramente sobre finanças e economia, mas, aos poucos, a minha reflexão passou a ser encaminhada a partir de alguns conceitos da filosofia. E eu pude trabalhar... Esse blog chamava-se Discurso... Chama-se, ainda tem, quem quiser está disponível para acesso aos postos. E eu chamava de Discurso sobre Modernos, porque eu emprestava essa expressão, tomava emprestada essa expressão do Marc Eugé, que falava sobre a sobremodernidade, que era um excesso de modernidade. Se, num momento, a modernidade se dava a partir da aceleração dos fluxos, na sobremodernidade, a vertiginosa e o aumento dessa aceleração fazia com que esses fluxos se fluidificassem, se dissolvessem e todas essas relações identitárias se perdessem. Era a era das transações em milissegundos, em que você poderia antecipar o seu ganho a partir da valorização dos fluxos financeiros. E aí, quando chegou em 2011, fui convidado para assumir o escritório do banco em Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos. E eu peguei esses posts do blog e publiquei num livro que eu chamei de Introduções a Discurso sobre Modernos e fui viver essa experiência lá em Dubai. E foi um momento muito interessante, porque a gente vinha de dois governos do Lula, no primeiro mandato da Dilma, e existia uma estratégia do governo brasileiro de privilegiar as alianças dos países do Sul, ou esses países da periferia que viveram num processo de exclusão desse bloco central que dava as cartas na ordem financeira e geopolítica. E ali eu tive a oportunidade de participar de algumas missões de cooperação dos países do Sul, que era uma cooperação que a gente chamava Sul-Sul, e a jurisdição do escritório consistia no norte da África, Turquia e Índia, e os países do Golfo. E eu tive a oportunidade de participar de algumas missões tentando estabelecer protocolos de cooperação entre esses países. E ali eu comecei a pensar esse processo de consolidação dessa ordem geopolítica, tendo os países do Bloco Central a partir de um sistema financeiro e econômico hegemônico, e de como você tinha uma reorientação nesse processo geopolítico. Era a época dos BRICS, então esses países que viveram à margem desse processo hegemônico passaram a atuar como protagonistas nesse novo jogo geopolítico. E aí eu acabei escrevendo um outro livro, que é a emergência de uma nova ordem, onde eu procurava dar conta desses eventos, dessa situação. E, na verdade, era um grito de esperança em prol desse realiamento dos países nesse jogo geopolítico global. Depois eu voltei para o Brasil e aí eu comecei, continuei a pensar sobre a modernidade e esses eventos dentro daquilo que eu concebia como sobre a modernidade. E aí na perspectiva muito do que o Deleuze descreve no livro sobre o Foucault, que é do encontro das forças do homem com as forças do fora. Se, num primeiro momento, as forças do homem se encontram com as forças do infinito, o que nós temos é a forma Deus. Depois o que nós percebemos é o encontro das forças do homem com as forças de uma finitude. E o que nós vemos é a constituição de uma forma homem. E, no fim, o que se percebe é o encontro das forças do homem com as forças de um finito ilimitado. E aí eu tentava descrever esses eventos do encontro das forças do carbono com as forças do silício e descrever esses eventos em termos dessa volatização, dessa virtualização dos fluxos. Quando foi em 2018, eu me aposentei. E aí eu pude retomar, cumprindo aquela etapa de trabalho na instituição, pela qual eu trabalhei 34 anos, eu pude voltar e me dedicar àquele projeto lá de trás, que era fazer um mestrado e fazer um doutorado, enfim, seguir na vida acadêmica, pensando e fazendo filosofia. Quer dizer, a filosofia sempre teve, para mim, uma relação científica com a filosofia, uma relação visceral. E aí, naquele momento, eu me dedicava a pensar a existência mínimas desses seres que nós podemos chamar de seres infames, obscuros e mudos, que se afastam dos padrões majoritários que acabam fornecendo gabaritos para que a gente possa julgar o grau de realidade conferido a essas existências. Então, comecei a me pegar pensando de como instaurar essas existências mínimas. E tem um artigo do Peter, do Peter Popelbach, que fala sobre... É por uma arte de instaurar modos de existências que não existem, modos de existência que não existem, onde ele dá conta de pensar a instauração dessas existências mínimas a partir da perspectiva do Etienne Sorriot e os diferentes modos de existência e das referências que o Lapujade vai também buscar no seu livro, que é as existências mínimas. E, na realidade, o que eu pretendia era conferir uma densidade ontológica a esses seres cujas existências eram questionadas, eram desprejadas, eram desprezadas, eram tidas como um desvio, uma aberração, uma monstruosidade, cuja a consistência, a densidade ontológica era questionada de alguma forma. Então, era pensar como essas existências, da mesma forma que um tênue vapor ligeiramente rosado sobre um céu azulado de uma tarde, não possui menos existência de que uma exuberância de uma exuberante nuvem esplêndida, perfeita, de uma bela tarde. E aí eu passei a usar a ontologia delesiana para pensar a instauração dessas existências. Então, isso acabou, quando eu ingressei no mestrado, virando o meu projeto de mestrado, e eu passei a pensar como pensar o ser como uma solução provisória. E a ontologia do Deleuze me ajudava a pensar o ser nesse inacabamento, como uma realidade essencial de sua natureza. E aí o sentido da ontologia do Deleuze nos permite pensar um estado do ser que se caracteriza por movimentos de liberação de linhas que desarticulam esse estatuto do já formado e que permite essas determinações a escapar das relações individuadas. Então, uma primeira tarefa era pensar essa dimensão de um campo intensivo de individuação a partir do acontecimento. E nós podemos observar na obra do Deleuze, tanto na obra dele sozinha como na obra com o Guattari, como ele pensa o acontecimento e ora ele se refere ao acontecimento, ora ele se refere à imanência, como esse corte que atravessa o campo transcendental e que passa a relacionar essas determinações diferenciadas, que são virtuais, pré-individuais, e as realidades atualizadas em termos de qualidades e partes diferençadas. E é interessante que o Deleuze, tanto em alguns textos, como um texto em especial, que é o Método de Dramatização, e em Diferença e Repetição ele faz isso também, ele utiliza de uma palavra francesa homófona, que é diferenciação, para pensar a diferenciação com T, que ele chama de, que a gente pode traduzir como diferenciação com a diferenciação com C, que nós podemos traduzir como diferenciação. Então, é pensar essas determinações diferenciadas no nível virtual e pré-individual na sua relação com as atualidades individuadas em qualidades e partes diferençadas. E aí a tarefa se dava a partir de pensar a diferença como esse princípio genético de produção do jorro de uma imprevisível novidade aí na acepção becksoniana. E isso trazia a reboque pensar o virtual como esse nó de tendências, de um devido sempre intransitivo e impessoal. Então, toda a dividuação intensiva se caracterizaria como um processo ininterrupto que se dá com o acontecimento. Para pensar isso, é fundamental que a gente tenha em conta a influência que o Deleuze sofreu do Simondon, do Gilberto Simondon. Tem um texto do Deleuze, de 1966, que é Gilberto Simondon, um indivíduo e sua gênese físico-biológica, que ele precisa ser lido conjuntamente com outro texto, que, na verdade, foi o resultado de uma apresentação que o Deleuze fez para a Sociedade Francesa de Filosofia, em 1977, que é o método de dramatização. E é entender como o Deleuze pensa essa individuação a partir de uma realidade pré-individual e metastável, e aí na perspectiva do Simondon. O Simondon pensa esse campo metastável está como uma coexistência de potências dispares que não se relacionam nas formas, mas que coexistem no máximo de sua energia potencial. E, contrastando com sistemas de equilíbrio estável, onde todas as transformações já foram realizadas e você tem um nível mínimo de energia, num sistemamento estável, você tem, na verdade, a coexistência dessas potências dispares que não se relacionam e que coexistem no máximo de sua energia potencial. E o que o Deleuze vai chamar, então, de campo transcendental, esse campo que é atravessado pelo acontecimento ou pelo plano de imanência. E pensar essa individuação intensiva na perspectiva do Simondon, que o Deleuze acaba se apropriando, é pensar que a individuação não se esgota no indivíduo, mas ela mantém a tensão de estados metastábeis futuros e que vão se atualizar nesse processo de um jogo que me interrompe de sempre uma imprevisível novidade. E aí, tem dois conceitos que o... Encontrei. Eu e a Siri começaram a falar aqui. Tem dois conceitos que são fundamentais para dar conta dessa ontologia de Deleuze e que o meu trabalho é fundamental, que é o conceito de corpo sem órgãos, e o conceito de sujeito larvar. Na verdade, o Deleuze, às vezes, ele utiliza, ora, sujeito larvar, lá do método de dramatização, a gente verifica o Deleuze se referindo ao sujeito larvar. no Diferença e Repetição também, ele faz isso. E ele se refere como um corpo sem órgãos. E que, na verdade, isso constitui essa massa material capaz de suportar grandes modificações, ou seja, a única capaz de suportar essas grandes modificações que o indivíduo já atualizado não seria capaz. E esse tecido informal suscetível de atualizar um grande número de formas. E aí, o Deleuze vai chamar, o Deleuze, o Guataí, o Mil Platóis, vai chamar esse corpo sem órgãos como um ovo pleno, um ovo anterior à extensão do organismo e da organização dos órgãos antes da formação dos extratos. Tem um ovo intenso que acaba se definindo por eixos, por vetores, por gradientes, por limiares, tendências dinâmicas, sempre num processo de mutação de energia. E o sujeito larvar e o corpo sem órgãos podem ser tornados como esse corpo antes de uma representação orgânica, que admite todas as formas de variação. E um corpo afetivo, um corpo intensivo, em última instância, um corpo anarquista. E aí, nesse ponto, o meu trabalho passa a ser atravessado pelas experiências do Fernando Deligny. O Fernando Deligny é um pensador que não é muito conhecido no Brasil. Ele tem apenas três obras traduzidas para o português, que é Os Vagabundos e os Eficazes, A Semente de Crápula e o Aracniano. Todos saíram pela N-1. Mas, na França, ele tem um conjunto largo de obras publicadas. E pelo trabalho da Sandra Álvares de Toledo, que conseguiu reunir esses escritos num livro de mil e tantas páginas, que vem cobrir quase 50 anos de produção, que vai em 1937 próximo de 1996, ano da morte do Deligny. E o Deligny é conhecido ou é considerado por muitos um educador, embora ele não gostasse dessa acepção, ele preferia se referir a si mesmo como um poeta e um etólogo. Hoje, no Brasil, já existem algumas pessoas trabalhando com eles. Tem um pesquisador brasileiro, um amigo querido, o Marlon Miguel, que fez um trabalho fantástico com a Noelle Rezende nos arquivos do Deligny em Cevânio, organizando aqueles arquivos. Conseguiu reunir escritos inéditos e enviar para um arquivo central. E, em 2015, teve um evento na PUC-Rio sobre Deligny e a gente tem hoje disponível os cadernos daquele encontro com alguns trechos que foram produzidos ali. E o Deligny teve uma trajetória muito interessante porque a trajetória dele sempre foi marcada por um trabalho com indivíduos marginalizados, indivíduos que não se conformavam com um padrão de normalidade que adivinha das formas hegemônicas de existência. em 1937 ele começa a trabalhar como professor numa classe direcionada a crianças com dificuldades de aprendizagem e, desde ali, ele já começa a adotar alguns métodos inusitados em lidar com aquelas crianças, explorando as singularidades que elas manifestavam ali, saindo de qualquer método padrão ou de qualquer padrão educacional majoritário ou hegemônico. Isso acontece também na experiência que ele teve no hospital psiquiátrico, no hospital de Armantier, que ele ficou aqui por alguns anos. Ele também pode adotar essas práticas diferenciadas, explorando novas formas de manifestação, novas formas de vida que não se conformassem a esses gabaritos de julgamento de uma hegemonia e de um padrão hegemônico. Ele passa também por um centro de observação e triagem em Lille, onde os jovens delinquentes eram enviados para Lille enquanto eles aguardavam o julgamento de sua sentença. E, depois disso, em 1948, o Deligny foi viver uma experiência fora dos muros das instituições que foi a experiência de Grand Cordé, que foi denominada de Grand Cordé, onde ele trabalhava com jovens desagrados que durante o dia trabalhavam, ele conseguia trabalho e tarefas que esses jovens podiam fazer para se manter e à noite eles iam dormir nos albergues da juventude. Depois disso, Deligny foi convidado pelo Jean Rie e pelo Guatari para passar um tempo em labor. E, de lá, Deligny sai para viver uma experiência que vai ser definitiva para tudo aquilo que se deu a partir dali. E uma experiência que foi fundamental para tudo aquilo que se seguiu ali foi o encontro do Deligny com Jean Marie, uma criança autista de 12 anos que tinha sido diagnosticada como um encefalopata profundo, considerado pelos médicos como um indivíduo incurável e intratável. E Deligny adota Jean Marie e esse encontro do Deligny com Jean Marie motivou todas as tentativas posteriores que redundaram nas comunidades de Sevan, que foi uma tentativa de vivenciar uma experiência comunitária que era marcada pela acolhida de crianças autistas, na maioria não verbais, que os pais muitas vezes deixavam ali sob os cuidados de Deligny, em outros casos as crianças iam para lá durante as férias e os pais buscavam de volta, mas essa experiência vai influenciar tudo aquilo que Deligny passou a produzir em termos dos seus escritos. E Sevan, nas comunidades de Sevan, na verdade, não era uma comunidade só, mas eram vários núcleos, vários centros de convivências que eram estabelecidos em núcleos que listavam alguns quilômetros uns dos outros e onde as crianças autistas mudas conviviam com seus cuidadores que eram adultos linguageiros, mas que não tinham nenhuma especialidade, não eram médicos, não eram assistentes sociais, não eram educadores, eram operários camponeses, estudantes que aceitaram o desafio de Deligny de viver essa experiência comunitária. As comunidades não contavam com nenhum suporte institucional em termos financeiros, elas sobreviviam tanto do dinheiro dos direitos autorais dos livros que o Deligny tinha publicado até ali, quanto da venda do que era produzido ali de forma comunitária. E ali, Deligny vai dar conta então de afirmar a existência singular desses indivíduos vacantes da linguagem e vai dar conta da forma de como se relacionar com eles sem querer aplicar qualquer tipo de tratamento clínico, de qualquer tipo de adaptação aos padrões majoritários, mas as experiências se davam a partir da transformação daqueles lugares em lugares propícios a bons encontros. E o que Deligny começa a pensar a partir dali, a partir de uma crítica sistemática à linguagem, à subjetividade, à consciência, a esse eu pessoal, ele quer dar conta da humanidade daqueles indivíduos, que ele chama essa humanidade de um humano de natureza, que vai se contrapor àqueles pressupostos de uma natureza humana, pressupostos que eram responsáveis por construir a imagem do que ele chamava do homem que nós somos, que acabava sendo o resultado de milênios de domesticação simbólica. Então, a partir dessa crítica da linguagem, do sujeito, da consciência, ele vai dar conta de pensar essa humanidade para além das formas simbólicas que acabam conferindo a esse homem que nós somos o fundamento de uma consciência e de seu fazer intencional. E aí é interessante como isso vai ao encontro do que Nietzsche já... Uma crítica que Nietzsche já fazia na Gaia Ciência, no aforismo 354, que é intitulado O Gênio da Espécie, onde, para Nietzsche, a consciência é tida como uma produção que surge da necessidade humana de comunicar as suas urgências, os seus temores, as suas necessidades, e aí isso acaba conferindo para ela um caráter superficial em relação àquilo que é um impulso vital, um impulso de sentir, de pensar, de agir de uma forma instintiva. E aí o que ele quer é dar conta da relação entre esses corpos silenciosos e de suas presenças próximas, que é a forma como ele se referia àqueles adultos cuidadores, responsáveis por acompanhar essas crianças no território, e de pensar esse espaço como um prologamento desses corpos no território e que marcavam a partir dos seus trajetos, ora, trajetos costumeiros que estavam relacionados às atividades diárias como cortar lenha, fazer pão, lavar louça, varrer o chão, enfim, todas as práticas comunitárias que as crianças acompanhavam os adultos e que geravam esses trajetos costumeiros, quanto nos seus desvios erráticos. é muito importante como naquele território havia pontos ali que atraíam as crianças e as crianças eram capazes de passar ali um largo espaço de tempo, como, por exemplo, contemplando uma fonte de água. Jamarri era fascinado pelo jorro da água ou ele era capaz de fazer em um daqueles gestos costumeiros como varrer o chão ou lavar a louça, um gesto que ele chamava de gesto ornado que o que um adulto fazia em cinco minutos aquilo se transformava numa experiência que tomava um tempo enorme, uma parte de tempo enorme por parte das crianças. E aí foi legal ver como Deligny retrata esse território. Deligny tinha uma prática não só da escrita, ele era um escritor compulsivo, mas ele também vivenciou algumas experiências com o cinema. Ele queria... Na verdade, ele tinha uma relação com a imagem que era uma relação muito especial. Ele queria deixar que a imagem aparecesse e ocupasse aquele território como uma força intensiva. Então, em vez de filmar, ele usava o termo camerar e ele queria justamente deixar com que aquela expressão intensiva aparecesse ali diante das câmeras. E ele tem alguns filmes, esses filmes estão disponíveis, um filme é o Le Monde Regeste, onde ele fala de um garoto que... O tema é de um garoto que fugiu do reformatório, o Ive, e como esse menino ele extravaga no território de Cevano. E é interessante ver como cada detalhe ali daquele extravagar é reproduzido naquelas imagens, as imagens falam por si mesmo, nas suas velocidades e na sua lentidão. É um outro filme que ele produziu é o Cegaman lá e também o Projeto N. E ali a gente consegue ver de que forma se estabeleciam as relações ali entre as crianças autistas, as crianças vacantes da linguagem e os adultos e suas presenças próximas. E o que se experimentava ali era um viver num sentido infinitivo, fora desse estar consciente desse viver. e segundo Deligny a consciência é aquilo que eclipsa o que a vida carrega como dimensão fundamental. E aí uma diferenciação que Deligny vai fazer nos seus textos é diferenciar esse fazer intencional que surge da consciência de si de um agir que é um agir para nada, é um agir que surge como um magma de forças cegas que acabam nos empurrando de dentro. É esse impulso vital de uma individuação sem sujeito como o Deleuze se refere em A Imanência em Uma Vida, como uma exeidade ou um espírito assujeitado. O exemplo que ele dá é de um canalha à beira da morte ainda com fôlego de vida entre a morte individual entre a vida individual e a morte universal ele manifesta ainda um fôlego de vida e a partir daí os moradores do lugar acabam sendo solidários a ele e quando ele volta à sua vida individual ele vai assumindo novamente aquela grosseria originária e as pessoas acabam se afastando. Então, esse vitalismo que o Deleuze traduz ali naquele texto era o vitalismo que o Deleuze perseguia. a relação ou as relações que se estabeleciam ali eram relações de uma completa ausência de comunicação. Então, pela ausência da linguagem, pela vacância da linguagem, a comunicação acabava sendo substituída por produção de afetos e por uma expressão que não era discursiva, mas sim uma expressão intensiva que ia deixando suas marcas sensíveis naquele território. E daí surge a ideia de cartografar aqueles corpos que iam se movendo no território e que iam deixando seus sinais sensíveis que eram grafados em forma de mapas. Tem uma história que fala sobre o surgimento dessa prática de cartografia que o Deleuze e o Guattari se referem a elas em Mil Platôs diz que uma das presenças próximas é o Jacques Lang que viveu com Deligny desde o início diante da crise de uma criança que começou a se agitar e ele não sabia como proceder o Deligny aconselhou que ele não falasse não intervisse juntamente com aquela criança com palavras mas que caminhasse com ela pelo território e que procurasse cartografar e desenhar esse trajeto dessa criança e aí isso se tornou uma prática frequente que era a prática de confeccionar mapas e esses mapas queriam dar conta dessas linhas tanto das linhas costumeiras quanto das linhas de errância desses indivíduos transitando nesse território e aí nesse esquema a acepção também de Deleuze e Guattari e Mil Platôs dos três tipos de linhas as linhas molares que se afundam nos estratos as linhas de fuga que fogem dos estratos e as linhas moleculares que fazem que ora essas linhas se afundam nos estratos ou elas fujam e derivem para o infinito e ali é o que a gente tinha eu encontrei isso na internet sobre e aí nesse esquema das linhas a Siri está danada aqui nesse esquema das linhas a gente podia ver como se manifestavam essas linhas costumeiras que se compararia às linhas molares as linhas de errança que a gente podia aproximar das linhas de fuga e o vaguear que eram as linhas moleculares que faziam com que ora as linhas se desprendessem nos estratos ou que elas mergulhassem nos estratos na forma de uma linha costumeira e aí o trabalho do Deligny passou a ser criar esse espaço para um indivíduo aconsciente nessa instância que se liga ao inato por intermédio de uma abertura quando escoam essas forças impessoais que não se fecham numa interioridade não é de se falar de uma interioridade porque você não tem acesso a essa interioridade e não havia nenhuma tentativa de Deligny de compreender e de decifrar esses significados o que ele queria era capturar essas expressões como forma de produções de singularidades nonas e aí a ideia era de confrontar essas formas hegemônicas de existir com esses modos de existência sigulares que afirmavam a sua diferença e que recusavam ser adaptadas através de qualquer medida padrão e que na verdade se constituíam como essa deriva que não era tomada por qualquer tipo de deficiência como uma deficiência mas que era visto na perspectiva desse silêncio que se constituía como aquilo que Deleuze e Guattari chamam de vacúlios de não comunicação interruptores para escapar do controle e qual a consequência dessa articulação da ontologia deleisiana a partir da noção do acontecimento e com as experiências de Deligny então a primeira consequência é que você começa a partir não mais de um modelo de existência que se fixe como um padrão mas essa ontologia aliada às experiências de Deligny possibilitam a instalação de novos modos de existência que se constituem como e a partir de singularidades não conformes a esses gabaritos que fogem dos critérios de normalidade e de eficiência aquilo que o Deleuze e Guattari chamam de trabalho útil mas traz para a cena esses corpos cujos órgãos não se ajustam às normas de funcionamento do organismo eficiente mas que vão encontrar suas soluções próprias isso a gente podia extrapolar para qualquer tipo dessas existências mínimas então o que eu pretendi com com esse trabalho foi me pôr diante de um pensamento e de uma prática como uma atitude de resistência que procurava desarticular esses modelos e encontrar a partir daí novas expressões novas potências que subjazem esses extratos no plano de organização e reivindicando esses processos de individuações singulares onde esses modos de existência livres de qualquer parâmetro normativo podiam fazer com que se exercesse novos modos de vida para além dessa racionalidade homogeneizadora dos padrões majoritários com isso você privilegia modos de existência singulares que partem do acontecimento e que tem lugar nesses encontros inusitados e esses encontros vão traçando vão tecendo uma trama a partir dessas esquivas de corpos que acabam se estendendo sobre o território como teias teias de uma aranha e essa referência para o Berimia é muito cara por isso a referência ao Araquimiano então são teias que vão confundo com esse território um campo intensivo de individuação e aí pensar essa individuação justamente como esse processo que não se esgota no indivíduo mas que se desenvolve como um conjunto de possibilidades que coexistem de forma virtual como um nó de tendências sempre a se atualizar de maneira ininterrupta e que contrasta com com modos acabados e esgotados de formas individuadas e aí é interessante pensar nisso a partir de como escapar desses processos simbólicos e majoritários da linguagem e da consciência então o Alex na tese dele de doutorado fez isso de uma forma muito interessante eu descrever essa forma de escapar a ilha da consciência e aí se referindo ao personagem do Michel Tournier no Limbros do Pacífico e que narra as aventuras de de Robson mas a partir de uma outra perspectiva não mais do Defoe mas numa perspectiva que que narra um processo de desumanização da personagem a partir do momento em que se dissolve a estrutura outrem e que na verdade é essa própria estrutura de um campo perceptivo e que acaba permitindo que o personagem do Tournier entre não devir não devir ilha e passe a fazer agenciamentos que liberam afetos e que mantinham a fosforescência como Deleuze fala das coisas em si e cada coisa ali se compunha naquele território agora numa relação direta com a experiência com as coisas e seus e seus elementos constitutivos eu acho que é isso e eu fico aí aberto a gente bater um papo aí a qualquer colocação que vocês tenham a fazer querido muitíssimo obrigado pela pela sua exposição foi até citado aí no final obrigado uma tese que tá faltando ali uns uns 40 páginas pra eu terminar de revisar pra ver se eu se eu publico finalmente nunca que eu tenho tempo pra terminar a revisão do desse texto enfim é obrigado demais pela sua fala pela sua exposição abrimos aqui pras pra quem quiser fazer questões levantar algum problema alguma observação é o o o camarada eu gostaria de pra gente começar um pouco esse esse bate-bola esse bate-papo é o o o o Simondon é um todas as vezes que eu me deparo com textos do Simondon eu eu fica fica mais forte pra mim a impressão de que a gente ainda ainda não né a gente precisa ler muito o Simondon né precisa apresentá-lo ainda mais no Brasil você não acha eu eu acredito que estudamos aí estudamos muito pouco o Simondon eu não sei como como que se você se aí em Portugal você se deparou com muitos textos ou estudos sobre o Simondon pensar essa ideia do do pré-individual do sujeito larvar a partir de uma ruptura a ideia do eu enfim do solipsismo de uma subjetividade qualquer enfim você você concordaria comigo nesse aspecto de que Simondon é um autor que que nós precisaríamos apresentar para os nossos alunos por exemplo eu concordo e eu acho engraçado toda vez que eu vejo aqui em Portugal eu pouco ouço falar do Simondon não existe pelo menos eu nunca nunca participei de nenhuma discussão nunca enfim tive conhecimento de uma discussão do Simondon o que me chega do Simondon é aí do Brasil e que cada vez mais as pessoas tentam falar sobre o pensamento do Simondon mas eu sempre fico na expectativa de que a gente vai tratar de algumas questões que eu considero que são questões fundamentais que é sobre essa ontologia sobre a questão dessa ultrapassagem de um sistema meta-estado para o sistema de um sistema individual para o sistema individuado das forças coexistentes explorar essa ontologia mas toda vez eu ouço falar de Simondon sobre uma perspectiva dos objetos técnicos parece que o Simondon assumiu uma importância para a galera da tecnologia e que trabalha essa dimensão técnica e que pode ser pode ser abordada também pelo pelo pensamento do Simondon mas ele é muito mais do que isso ele fala da produção de todos esses sistemas quer seja sistemas físicos sistemas biológicos sistemas psíquicos e aí de como se dá a instauração desses sistemas a partir da questão da individuação eu confesso que eu sinto muita falta de abordar essa perspectiva do pensamento do Simondon e que toda vez eu ouço na expectativa de que eu vou encontrar e na verdade me falta isso essa discussão em torno do da problemática ontológica ela é ela é seríssima em Simondon eu costumo dizer que o Simondon foi absolutamente importante para o Deleuze pensar no problema essa discussão em torno da ontologia né foi fundamental e e para discutir por exemplo uma crítica à noção de identidade né que é tão que é tão poderosa ainda na cultura nossa né mesmo com todas as críticas lá na na por Nietzsche e outros tantos autores né inicia ali com Nietzsche é não sei se inicia mas Nietzsche foi um autor que contribui muito nesse aspecto mas na contemporaneidade ainda ou não sei se o termo seria ainda mas o peso da da identidade do eu da ideia de essência essa ideia da subjetividade é uma perspectiva atrelada com o século 17 18 ainda está muito presente né principalmente implicado a a identidade implicado a cultura ou modos de vida é e a leitura do Simondon ela vai 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 nos auxiliar para uma para uma um olhar bem crítico em relação a essas temáticas né não com certeza concordo concordo absolutamente por isso essa questão da da ontologia você colocou muito bem tem tem se pesquisado Simondon muito pela pela questão da técnica e deixado de lado essa discussão em torno da ontologia e é curioso é nós temos uma uma um estudo de filosofia é bem forte em Portugal e é curioso essa observação que você faz que você fez em relação a uma certa ausência de estudo sobre a obra do Simondon em Portugal é Portugal é um lugar muito interessante né porque Portugal é um país pequeno você começa a comparar Portugal igual com o Brasil por exemplo é um país de 10 milhões de habitantes comparado a um país de mais de 200 milhões de habitantes então tudo aqui em Portugal é num tamanho reduzido né e por exemplo a academia em Portugal é uma academia onde você tem poucas pessoas porque a população é pequena né então você tem três grandes centros três ou quatro grandes centros universitários né que é Lisboa Coimbra Porto e Braga vai aí você tem alguns outros poucos né mas importantes são esses quatro né esses quatro e aí eu sinto muita falta aqui por exemplo de pessoas pensando o próprio Deleuze e Guattari por incrível que pareça o que tem profusão no Brasil hoje onde você tropeça em cada esquina pessoas hoje pensando Deleuze e Guattari aqui em Portugal você tem poucas pessoas você enumera e conta nos dedos as pessoas que trabalham com Deleuze e Guattari o José Gil né a Catarina Pomba na base ali na na faculdade de Lisboa o José Gil que já está reformado na na Universidade Nova de Lisboa você tem Ana Godin né que trabalha com Deleuze você tem Eugênia Vilela que é da Universidade do Porto mas que está está licenciada está de baixa médica já faz algum tempo e só né um ou outro mas são poucas pessoas né então eu sinto falta né então uma coisa que eu tenho procurado trabalhar aqui e abrir esse esse caminho e abrir essas interlocuções em relação ao tem sido um desafio aqui trabalhar Deleuze e Guattari né porque tradicionalmente na Universidade do Porto eu tenho aqui pessoas discutindo filosofia analítica e aí questões relacionadas à filosofia da mente filosofia da ação né a tradição de Wittgenstein Frege né Russell e uma lógica né no estilo analítico e é um desafio grande trabalhar essas questões vinculadas a Deleuze e Guattari aquela forma que eu me senti estranho no ninho ali quando eu fui fazer uma carreira no bloco público eu me sinto meio um estranho no ninho aqui também pensando essas questões é se se o Deleuze e o Guattari ainda não não são poucos os pesquisadores desses autores faço ideia o Simondon é é a tradição essa essa ideia do quando você fala de eu gostaria se você se você pudesse e quisesse essa ideia do lugares do silêncio que você dá o título aqui do seu da sua da sua fala aqui com a gente é seria possível você falar mais um pouco pra gente dessa dessa ideia de lugares do silêncio eu fiquei eu queria conversar um pouco mais sobre isso eu fiquei bastante bastante curioso eu gosto muito dessas dessas questões absolutamente problemáticas na filosofia e e que abrem a condição de 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 nós fazermos vários sobrevoos sobre elas é o lugares do silêncio tem a ver primeiro com com essa crítica que a gente observa em delimir em relação em relação a linguagem e aí por essa experiência com com indivíduos que eram de fato ausentes da linguagem provocantes da linguagem mas tem a ver também com toda essa crítica que foi desenvolvida ao longo do século XIX do século XX em relação às formas linguísticas se no primeiro momento você tem a recepção dos impulsos do mundo que se lançam sobre o indivíduo e que entram através dos seus sentidos você tem já uma percepção que trabalha de uma forma intrinsecamente ligada à questão da capacidade de você dizer essas experiências ou seja isso como um princípio do ato linguístico então eu sempre gostei muito das críticas e da perspectiva de se trabalhar a linguagem através dessa exterioridade aquilo que transcendia a simples capacidade de se poder falar e dizer a realidade dizer o mundo mas pensar como esse mundo pode atravessar os indivíduos e na verdade isso que atravessa atravessa uma interface onde o que nós temos são sinais sensíveis que não se prolongam no ato linguístico não se prolongam nenhum tipo de informação ou nenhum tipo de comunicação mas que produzem de fato afetos né o Deleuze diz que os afetos são aquilo que permanecem quando o corpo é atravessado pelos devires e aí quando você silencia essas vozes você é capaz de dar conta desses sinais sensíveis que atravessam a interface através desses devires que cruzam com o indivíduo e aquilo que você vai produzir não se resume a sua capacidade linguística e de escrever esses eventos né então Lugares do Silêncio vai muito em direção a essa crítica a relação da linguagem com esse fundamento de comunicação de um eu de um eu pessoal né hoje os filósofos da mente tem uma discussão que traz a relação desse ser pré-pessoal né com esse ser pessoal esse ser da consciência esse ser da linguagem né e o ser pré-pessoal como essas relações neurofisiológicas né que são geradas nos indivíduos para além de qualquer capacidade perceptiva ou de qualquer capacidade autoconsciente então Lugares do Silêncio quer dizer justamente desses lugares lugares que são esvaziados de qualquer palavra do excesso linguageiro do se falar para que o que se possa ter ali seja efetivamente a produção de afetos e que aumentem a potência de agir nos indivíduos nessa nessa perspectiva se deparar por exemplo em grupos que tem com filósofos analíticos filosofia da mente aí é realmente complicado porque o que está em jogo para eles é sempre uma relação significante né tem que ter essa relação a ideia do vazio é quase lugares do vazio é quase inconcebível né a própria ideia a própria ideia de transcendental ela é absolutamente estranha para as pessoas né para os pesquisadores estudantes dessa dessa área de filosofia da linguagem filosofia analítica filosofia da mente filosofia da cognição e por aí vai é curioso que que por outro lado tem tem algumas algumas pessoas que estudam por exemplo especificamente falando de Leuze por exemplo é a partir desses olhares né conseguem fazer uma implicação das das questões dos conceitos deleesianos por exemplo dos conceitos pensados pelo Deleuze fazendo implicação com com filosofia da mente claro numa outra numa outra relação obviamente né até com filosofia da técnica também mas sempre numa no outro no outro itinerário né numa outra espécie de de fabulação né isso isso é bacana porque de alguma maneira acaba produzindo um curto circuito no interior dessas dessas chamadas correntes filosóficas né isso é isso é bacana camarada o seguinte primeiramente gostaria de te agradecer demais pela pela presença aqui em nosso canal tá você é mais um aqui que que se implica com a gente e compõe com a gente nessa nossa nessa nossa experiência muito obrigado mesmo o Luiz aqui faz uma observação né o lugar não existe mas se constrói está sempre em composição uma espécie de uma topologia em variação contínua valeu Luiz Luiz Serguilho nosso nosso camarada muitíssimo obrigado é e a gente espera contar com com você aqui numa um próximo encontro aí falando do 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 da sua pesquisa de doutorado quando você terminar pra gente trocar trocar mais mais ideias sobre a sua pesquisa seria uma honra e uma alegria pra gente tá bom nós só temos a agradecer a sua a sua fala aqui hoje eu é que agradeço Alex obrigado muito bom bater esse papo aí com você com vocês né e eu estou à disposição na hora que que for possível a gente poder falar aí da dos desdobramentos dessa pesquisa agora a partir do trabalho que eu venho desenvolvendo doutorado muito obrigado mesmo e um abraço aí pra você e pra todas e todos nós que agradecemos querido e fique bem se cuide e bom bom término aí da dos seus estudos da sua pesquisa tá bom bom carnaval bom carnaval né que tá chegando carnaval aí bom carnaval isso carnaval com esse novo normal se cuidando né porque aqui nós estamos passamos de mil mortes cara por dia tá uma coisa terrível enfim é um grande abraço a todos que acompanharam a gente nesse nosso nesse nosso encontro de hoje um beijo carinhoso pra todo mundo muitíssimo obrigado um beijo carlos e até a próxima tá bom tchau Alex um abraço gente tchau tchau